Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, é bom, bem? E olha que eu nem cubro americanas direito, mas olha o que acabou de sair, fato relevante, ó, presta atenção, hein, retiro rápido aqui, já deixa o like se não dá tempo, clica no like aí, tá? Em continuidade ao comunicado ao mercado divulgado em 12 de dezembro e fato relevante divulgado em 27 de novembro de 2023, em comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu o termo de adesão e apoio ao acordo de apoio à reestruturação, plano de recuperação judicial, investimento e outras avenças, PSA, subscritos pelo Banco ABC Brasil SA e pelo Itaú Unibanco Asset Management LTDA. Nesta data, o PSA passou a contar com o apoio de credores quirografais e titulares de mais de 47% da dívida da companhia, excluindo os créditos intercompany. Lembrando, PSA, galera, é apoio à reestruturação e plano de recuperação judicial, tá? Em adição aos recebimentos dos termos de adesão, a companhia também foi informada da obtenção por outros credores de aprovações internas para adesão ao PSA. Caso seja possível finalizar os procedimentos necessários para que tais aprovações internas se convertam em adesões ao PSA, até dia 18 de dezembro, você já vai entender o porquê dessa data, a companhia terá garantido seu apoio ao plano de recuperação judicial, garantido, a ser votada em AGC, Assembleia Geral de Credores, no dia 19, por isso dia 18 de dezembro, por parte de credores detentores de mais de 50% de sua dívida sujeita à recuperação judicial, e aí está garantido o PRJ. Isso aí é gigantesco para a Americanas. A companhia manterá seus assuntos no mercado em geral atualizados acerca de novas adesões ao PSA e demais assuntos relacionados ao presente fato relevante, lembrando que hoje é dia 15, galera. Isso daqui nem saiu na Americanas ainda, tá? Peguei aqui no Profit, grande Profit Chart. E aí o que aconteceu? Americanas teve a cotação congelada, freeze. Última negociação foi 11,9, agora são 11,22, tá? Olha, na minha opinião, isso daqui vai trazer uma alta da cotação para americanos, tá? Porque a aprovação de uma recuperação judicial, de um plano de recuperação judicial, é obviamente bem relevante, tá? E quando a gente joga no gráfico mensal, o nosso longo prazo corrobora, padrão de inversão no mensal, com setembro e outubro apontando para o alto, e ainda não descredibilizado com novembro e dezembro. Então pode ser que a gente comece a ver um rally de alta para americanos, é claro, e não é para você se enfiar aqui, se você não sabe o que você está fazendo, se você já tem de repente muita bombinha na carteira, ou ativos que não andaram muito, toma cuidado. Mas para quem já tem americanos em carteira, ou para quem estava pensando em colocar uma quirelinha, atenção, tá? Parece que agora a cotação vai começar a se mexer um pouco, porque já é dia 15. E dia 19, quando de repente um PRJ está aí garantido, talvez a gente veja uma americanos buscando ali a região dos dois novamente, região que já foi buscada lá em fevereiro. Tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês. Bem rápido, tira e queda, deixa o like, vire membro, veja o BMG e Casas do Bahia, que eu acabei de soltar vídeo também. Partiu!